Essa daqui é a Mar do Calçado, uma loja que tem calçados femininos, masculinos, sociais, esportivos, não é verdade? Fultos, bolsas, meias, não é? É uma loja muito interessante porque ela é selecionada. Passei um pouquinho. Olha só, você vai encontrar uma variedade muito boa de calçados, com certeza são todos de excelente qualidade e com facilidade de pagamento nota 10. Gente, aceita todos os cartões, facilita em 3 vezes com pequena creche, acima de 100, 4 chaquinhos com presente pra você, comprou acima de 100 reais, você ganha esse porta-níquel, não é verdade? E prepararam algumas promoções imperdíveis pro Shop Tour. Vem aqui comigo, Rô. Aqui, olha, qualquer um desses mocacins, esses que eu tô mostrando, que estão super bonitos, solado em couro, aqui também, olha, desse lado de cá, por 3 parcelas de 11 reais e 30 centavos ou 31,90 vezes, tá certo? Esse mocacin aqui é da Tereza Guregui, é lindo, super bem feito, inteiro em couro, bem moderno, tá saindo quanto esse? 21,90? Tá muito baixinho, ou 2 de 11,45. Ou 2 de 11,45. Olha, mocacin, você sabe que o mocacin argentino é um escândalo de bonito, né? Ele tem aqui, tipo argentino, que tá lindo, olha, aquela costura feita à mão, impecável, todo em couro. E esse mocacin maravilhoso, ele tem em várias cores, tá chegando em várias cores, não é isso? A gente vai receber um preto, café, esse Havana de novo. Ótimo. O último café está de novo. R$ 49,90 ou 3 parcelas de R$ 17,50. Tem que vir e aproveitar. De segunda a sábado, das 10 às 7, a Avenida Moacir, 175. O telefone é 533-3541 ou 533-7510. Mais o calçado pra você ficar com o pezinho em ordem. Sabe por quê? Uma pessoa bem vestida, a gente olha logo se no pé, né? Começa no pé. Tem que ter um sapato bonito. Aqui você vai encontrar um monte. Vem. Tá, tá.